A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen. A Anvisa concluiu que essa vacina protege contra a forma grave da doença e é eficaz para a prevenção da Covid-19 em pacientes adultos. A vacina da Janssen, farmacêutica da norte-americana Johnson & Johnson, teve o uso emergencial aprovado durante a reunião da diretoria colegiada da Anvisa nesta quarta-feira. A área técnica da agência exibiu os resultados da análise feita nas oito fábricas responsáveis pela produção do imunizante, a maioria nos Estados Unidos. Todas elas receberam a certificação de boas práticas da Anvisa por atenderem aos padrões exigidos na fabricação. Além disso, os especialistas mostraram os dados de eficácia global comprovada da vacina, que é de 66%. O perfil de segurança observado foi bem caracterizado e suporta o uso emergencial, já que a gente não vislumbra risco à saúde da população, e tendo em vista que estamos num momento de emergência, num momento em que quanto mais vacinas, quanto mais opções terapêuticas, melhor conseguiremos sair dessa situação. A vacina é aplicada em dose única e pode ser utilizada em pessoas acima dos 18 anos. A diretora relatora, Meiruzi Freitas, destacou que o imunizante também foi aprovado pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá e recomendado ainda pela Organização Mundial da Saúde para todos os países. Para a diretora, a autorização para uso emergencial atende à necessidade do Brasil por mais vacinas num curto prazo. Ela ressaltou que o monitoramento será contínuo. A Anvisa continuará revisando os dados de segurança assim que estiverem disponíveis. Se necessário, tomaremos as medidas adequadas para proteger a saúde e a segurança dos brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contratou 38 milhões de doses da Janssen até o fim do ano.